Vai 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 Acha que é sensacional Vai, não, vai, não, vai Vai, mulher, vai, mulher, vai, mulher, vai, mulher, vai, mulher, vai, mulher, senta no pau Pode sentar gostosinho na cabeça do meu pau Pode sentar gostosinho na cabeça do meu pau Falou que é experiente, quer sentar, senta legal Pode cabeça do pau, senta gostoso no pau Pode cabeça do pau, senta gostoso no pau A novinha deixa, bote, deixa, bote, deixa, bote, deixa, bota A novinha deixa, bote, deixa, bote, deixa, bota Não me, não me, não me, não me, não me, não me pede pra parar Senão eu não vou gozar Vai, caralho, deixa eu botar Vai, caralho, deixa eu botar A novinha deixa, bote, deixa, bote, deixa, bota Depois que ela é uma putarinha, bota pra botar na goela As novinha de hoje em dia, elas tão tudo assim Pede pra botar na xota, na boca e no cozinho Pede pra botar na xota, na boca e no cozinho Mas hoje o DJ do Grinha vai pedir pra tu sentar Pode sentar, pode sentar, sentar, sentar sem parar O DJ do Grinha vai mandar você quicar Vai, 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 vai Sem parar, vai, 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 vai Vão bola